Pegar um dinheiro do chão e devolver ou pegar e ficar para você? Tirar nota máxima colando ou tirar nota média estudando? Hoje iremos ver perguntas difíceis de responder, então já deixa um like e se inscreva no canal. Então vamos nessa! Número 1. O que você prefere? Dinheiro infinito ou um bom relacionamento? Número 2. O que você prefere? Sempre mentir ou sempre falar a verdade? Número 3. O que você prefere? Passar para o próximo ou pegar 50 reais? Número 4. O que você prefere? Purar a fila ou esperar sua vez? Comente suas escolhas nos comentários! Número 5. O que você prefere? Poucos amigos verdadeiros ou muitos amigos falsos? Número 6. O que você prefere? Pensar antes de agir ou agir por impulso? Número 7. O que você prefere? Sapatos grandes ou sapatos apertados? Número 7. O que você prefere? Ter uma vida calma ou uma vida mais agitada? Número 9. O que você prefere? Pegar o dinheiro do chão e devolver ou pegar e ficar para você? Número 10. O que você prefere? Nota máxima colando ou nota média estudando? E aí como foi suas escolhas? Deixa nos comentários! Vou deixar mais dois vídeos que pode te interessar. Até o próximo tchau tchau!